Residentes e integrantes dos projetos selecionados para o Programa Nacional de Bolsas para Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde têm até o dia 25 de fevereiro para se cadastrar no Sistema de Informações Gerenciais das Residências. O cadastro é para o recebimento de bolsas. O portal pode ser acessado pela página do Ministério da Saúde no endereço saúde.gov.br. Legenda Adriana Zanotto